Ah gamers, vamos aqui ver um artigo que é completamente estúpido e idiota E depois iremos ver outro artigo no outro vídeo que é completamente estúpido e idiota Mas o oposto deste Isto vem do site techtudo.com.br Que é 7 vantagens do PS5 que podem fazer você desistir de um Series X S Yeah, vai ser lindo ler este artigo E claro, como eu tinha dito, depois iremos fazer o oposto Porque estes sites não querem mostrar que são fãs de uma empresa ou da outra Por isso inventam uns artigos para um lado e para o outro Yeah, vai ser lindo a gente desmentir várias coisas que eles dizem aqui Tanto para um lado como para o outro O PS5 PS5 é o console da nova geração da Sony lançado em novembro de 2020 Tomem atenção, é o console da nova geração Atualmente o videogame... Sério? Começa bem o artigo Ou é uma consola ou é um videogame? Tzito, homem Já alcançou 17,3 milhões de unidades vendidas E promete receber títulos de peso como God of War, Ragnarok e Gran Turismo 7 Mas depois os exemplos acabam aí porque não há mais nada anunciado E porque algumas pessoas não se lembram de mais nada God of War certamente vai ser excepcional O Pupu de 2018 foi Gran Turismo sinceramente não me interessa É um jogo de corridas Eu joguei um bocado o Força 5 Horizon Não me interessa, é um jogo de corridas Além do lançamento Horizon Forbidden West É, mas esse já foi anunciado há bastante tempo A gente está à espera de ver anúncios novos, novos IPs Tanto por um lado como para o outro Não só para a Playstation 5 Não só para a X Series X OS Para as duas consolas Apesar do CS7 não ter dúvidas sobre as vantagens do PS5 Depende das vantagens que tu vais comparar Em relação aos seus principais concorrentes O Xbox Series X e Xbox Series S da Microsoft Eu tenho que dizer isto Mas a Microsoft não é concorrente da Playstation 5 No espaço de consolas A Microsoft, eu não vou dizer que está noutro nível Mas a Microsoft está a concorrer num espaço completamente diferente Mais ao serviço do que propriamente criar jogos Eles sim têm a intenção de criar jogos Por isso é que estão a adquirir estúdios Mas o serviço deles é completamente diferente Eles não estão a competir Num nível de jogos vendidos ou consolas vendidas Eles estão a competir num nível de serviços vendidos Neste caso o Game Pass sendo um deles E para aqueles que não sabem A Sony dá bastante dinheiro à Microsoft Porque a Sony é cliente da Microsoft Por causa do serviço de cloud da Sony O serviço de cloud da Sony é da Microsoft Logo eles estão a pagar à Microsoft para usar esse serviço Por isso o TechTudo selecionou 7 pontos fortes do videogame Não sei Da consola da Sony que podem ajudar a decidir Qual... Depois de ir-me outra vez qual é a consola Comprar Confira a seguir Ok, vamos lá ver então a bosta que está para aqui Controlo DualSense Eu vou ser o mais sincero possível Eu não quero saber do controle DualSense Nunca quis saber de comandos que vibrem E não é agora que vai começar Mesmo que seja melhor quando vocês estão a jogar mais imersivos Não sei porquê Vocês têm uma coisa a tremer nas vossas mãos Mas cada um gosta de pôr nas mãos A tremer aquilo que quer Eu não gosto de ter nada nas minhas mãos a tremer A primeira coisa que eu faço Na PS4 e fiz na Xbox Series X Foi ir às definições do comando E desligar o vibrar Eu não quero vibrar nos meus jogos E isto é um hábito Quando eu jogava muito Call of Duty Porque às vezes uma pessoa estava a jogar e a disparar O vibrar pode afetar o apontar para o inimigo Então foi uma coisa que eu me habituei sempre a desligar Por isso O controle DualSense Não estou a dizer que é uma coisa má Mas na minha opinião não é uma coisa que vá vender a Playstation Jogos exclusivos talvez Muita gente esteja mais interessada em ver jogos exclusivos Do que propriamente o controle DualSense Para já é horrível Eu não gosto do desenho Prefiro o desenho da PS4 A única coisa que eu gosto mais no desenho Do da Playstation 5 É porque parece ser maior No caso do comando da Playstation 4 São um bocado perto Eu não tenho as mãos enormes Mas são muito perto um do outro E eu não gosto muito disso Por isso é que eu gosto mais Do estilo do comando da Xbox 360 Onde o analógico está mais para cima E o outro mais para baixo E não há aquela coisa dos polegares tocarem Mas lá está DualSense não é para mim Há de ser para alguém Mas eu não acho que é algo que vá vender a consola Nem é nada que eu acho que eu diga Que vá ser uma vantagem sobre o da Xbox Para isso para aqueles que querem gastar dinheiro Também tem o Elite O comando profissional de Xbox Que muita gente diz que é excelente Eu não tenho interesse nele também Jogos exclusivos A linha de jogos exclusivos da Sony É outro grande motivo para que torne a consola tão interessante Títulos recentes como o Deadloop É temporário em princípio E a única razão por que o Deadloop saiu para a Playstation 5 Foi porque a Microsoft não quis cancelar o contrato entre a Bethesda e a Sony Porque a Microsoft podia ter anulado esse contrato E o jogo não saía para a Playstation 5 Tal e qual como o jogo no que vai sair do Tóquio Vai sair na Playstation 5 Porque a Microsoft ou o Phil Spencer Quer que o contrato se mantenha sem ser alterado Forbidden West Bem estou a instalar ele neste momento Enquanto estou a gravar este vídeo Por isso é um jogo que eu estou curioso em experimentar Eu joguei o primeiro Gostei bastante do primeiro Espero que o mundo deste tenha mais coisas para se ver do que o primeiro Por isso só irei saber quando começar a jogar Ratchet & Clank Rift Apart Sinceramente o jogo está deslumbrante Mas eu gostei mais do primeiro Do que propriamente aquilo que eu vi do segundo Do segundo dão-vos mais personagens Mas basicamente é jogar com a versão masculina e feminina da mesma personagem Tiveram grande aclamação da crítica Além de outros games de peso como o Returnal E o remake de Demon's Soul Lá está Isto é um site que não sabe fazer a pesquisa deles Forbidden West Vai ser um grande jogo Um jogo fenomenal Mas muita gente gosta de comparar às vezes os Metacritics Forbidden West Teve 89 Sinceramente para mim A score da Metacritic não me diz nada Há reviews que lá que vale a pena ler Porque há opiniões diferentes sobre o jogo Seja lá qual for o jogo que é Eu acho que vale a pena sempre ter opiniões diferentes Quando vocês estão indecisos Se querem comprar um jogo ou não O jogo que teve 89 Teve até mesmo a pontuação que o Horizon Zero Dawn E se faz dele um mau jogo Não, nem perde Nem por isso Simplesmente joguem e vejam Mas se vocês estiverem sempre indecisos Leiam o que diz lá Para terem uma ideia mais ou menos Do que é que o jogo é Ou então vejam gameplay no Youtube Agora Returnal O Returnal saiu cheio de problemas O jogo vinha bugado Que era uma coisa doida Mas foi tão pouco falado dos bugs que o jogo tinha Que é incrível E o remake Demon's Souls Eu não estou a dizer que seja um mau jogo Mas a maioria das pessoas não teve grande interesse Do remake Demon's Souls Porque é um remake que saiu da PS2 Da PS3 Só não saiu para a PS4 Aparentemente não é um jogo que interessa muita gente Mas lá está Quem gosta de Dark Souls Provavelmente irá gostar de Demon's Souls Os fanboys parecem não saber isto Mas seja da Playstation ou da Xbox Jogos exclusivos não vendem consolas Eu não estou a dizer que não há pessoas Que não possam comprar a Playstation 4 Ou a Playstation 5 Devido aos seus exclusivos Mas não é o que as pessoas mais jogam no sistema Principalmente claro Na Playstation Porque a maioria dos jogos exclusivos São um single player Muitas pessoas jogam uma vez Duas vezes Se houver um novo jogo mais E simplesmente metem o jogo de lado Se a gente estiver a ver em termos de números Que consolas foram vendidas PS4 Foram 120 milhões de consolas Uma coisa assim Comparado por exemplo Com o número de jogos Como o God of War Foram vendidos Foi para aí entre 10 a 20 milhões O que é excelente e incrível Mas se tiverem a ver Não é quase nada em termos de porcentagem Das pessoas que compram a Playstation 4 Ou a Playstation 5 Porque a maioria dos jogos jogados Na Playstation 4 atualmente Fortnite, Minecraft, Call of Duty e GTA 5 São alguns dos jogos mais jogados Em ambas as plataformas Principalmente na Playstation 4 Segundo o que eu vi Mais de 60% das pessoas que têm uma PS4 Era para jogar Call of Duty Por isso, jogos exclusivos não vendem consolas A um grande número Não deixa de ser uma coisa apelativa Para a gente poder ver na consola E para a gente jogar Mas não é o que vai vender a consola no geral Tecnologia de áudio 3D Isto parte-me tudo sempre quer referir A sério Muitos fanboys pensam que A Sony inovou com a tecnologia de áudio 3D A Sony fez o impossível Conseguiu trazer tecnologia de áudio 3D Se vocês fizerem uma pequena Rápida pesquisa no Google Vocês irão encontrar Que o áudio 3D Ou os efeitos de áudio 3D Emergeu em 1990 No computador e em consolas Não é nada de novo O que a Sony está a fazer E a Xbox também tem um próprio sistema De 3D de áudio Mas funciona diferente do da Playstation O da Playstation tem um chip próprio Se eu não me engano Criado pela Sony Na Playstation 5 Eu na descrição vou deixar aqui um post Do Reddit Onde uma pessoa clarifica mais Sobre o áudio da Playstation E o áudio da Xbox Está em inglês Mas vocês podem usar tratores Para saberem o que está por ali escrito É um artigo ainda grandinho de se ler Mas eu acho que explica muito bem O que é que uma oferece em termos de som E o que é que a outra oferece Mas assim no geral Digamos que o da Playstation 5 É mais compatível Para vocês utilizarem Com o som da televisão É mais compatível Para vocês utilizarem Com uma coluna de som Ou com um headset E o Xbox Dá-vos 3 opções De som Que vocês podem utilizar Diferentes na consola 4 PS Plus Collection Não sei Deixa lá ver Para assinantes do serviço PS Plus Não vale a pena O PS5 oferece uma coletânea De jogos grátis do PS4 Para serem jogados Assim que o usar E adquire o console Trapam-se 20 títulos Entre jogos exclusivos Como Uncharted 4 Que saiu um remaster Já para eles Cravarem mais Dinheiro às pessoas God of War The Last of Us Remaster Que já saiu no Playstation 3 Até games de empresas Troceárias Ok Sinceramente Se vocês quiserem Pagar algum serviço Usem o Game Pass Não é porque eu jogo No Game Pass É simplesmente Melhor Vocês têm muito mais Títulos para jogar Vocês pagam mais barato Para terem esses títulos E existem sempre Jogos novos a sair No dia de lançamento Com o Game Pass Outra coisa Que o PS Plus Collection Não vos oferece É o Now O PS Now É uma treta do caraças Mas não vos oferece O Game Pass Oferece o O Serviço EA Que vocês têm que pagar À parte na Playstation O Game Pass Oferece o Zoo Live Que vocês têm que pagar Pelo Plus E outras regalias Que vocês têm E descontos Além disso tudo Por isso O PS Plus Collection Já talvez seja giro Para ter alguns jogos Da PS4 Se vocês já não os estiverem Anteriormente Se vocês já não os estiverem Comprados antes Mas tirando isso Eu não diria Que é uma vantagem Para largar o Game Pass Aliás Poucos Ou nenhum serviço Está ao nível do Game Pass No que toca aos jogos A expansão do SSD A sério A sério Isto é tão estúpido Mas ok Vamos lá ver O PlayStation 5 Conta com SSD De alta velocidade Boa Espetáculo Após uma atualização Agora pode ser substituído Outros SSDs Já viste o trabalho Que dá A sério Estas vantagens São estúpidas Como é que vocês vão fazer Uma expansão de SSD Na Xbox Series X Ou na S Vocês compram Um cartãozinho De memória Um cartucho E metem lá atrás É só isto É só um encaixe Está feito Fica logo disponível Para vocês usarem Eu tenho um Eu tenho um disco externo Ligado à Xbox Series X Também É só ligar USB Tecnicamente Eu tenho três discos Na minha consola Um ligado por USB Um enfiado próprio Na consola Na parte de trás O que ele está aqui A falar da expansão É excelente Porque a Playstation 5 Só vem com 600 e tal gigas Com o sistema instalado Se não era 800 e tal gigas Como a Xbox Era um Tera Mas com o sistema instalado São 800 e tal gigas Mas O trabalho que vocês têm Para instalar um SSD Na própria consola É vocês tirarem a tampa Vocês têm que tirar A tampazinha de metal Certificar-se Que o vosso SSD novo Se é compatível Com a Playstation 5 Não pode ser qualquer um E tem que ter um Eatsink Se não tiver um Eatsink Pode queimar a consola Na outra consola É só vocês encaixarem Um cartão de memória Cá atrás Não é um motivo Para se trocar uma PS5 Por uma Xbox Series X 6 Retrocompatibilidade O PS4 pronto O Playstation 5 Pode rodar praticamente Todos os jogos Da fasta E aceita os Eatsink E aceita os Eatsink Desculpem Desculpem É tão ridículo Vou-me pôr numa lista Retrocompatibilidade Para desistir Da Xbox Que é retrocompatível Com todas as Xbox Queiram até agora Não é todos os jogos Atenção Eu não estou a dizer isso Mas a Xbox Series X S A 360 A 360 É retrocompatível Com a Xbox A Xbox One É retrocompatível Com a 360 E com a Xbox A Xbox Series X É retrocompatível Com a Xbox One E a Xbox One X A Xbox 360 E a Xbox E sim Vocês podem utilizar O comando da Xbox Na Xbox Series X Se vocês tomarem atenção Elite 2 Que é o comando Pro da Microsoft Foi feito Para a Xbox One X E é completamente Compatível Com a Xbox Series X É só ligarem Por cabo Emparelharem Está feito Tal e qual Como o comando Da Xbox One Tal e qual Como o comando Da Xbox One A única diferença É que o da Xbox Series X Tem um botão a mais Que é para vocês Poderem gravar E partilhar coisas E os comandos antigos Não têm Mais jogos Estúdios japoneses Isto é verdade Não é? Olha lá um artigo Que eles acertaram Na mocha Antes No tempo da 360 A 360 Tinha bastante Estúdios japoneses A lançarem jogos Para a Xbox 360 Que não saíam Na PS3 Aliás Eu tenho aqui Uns plantes Da Xbox 360 Um deles Que saiu O remaster Que não saiu Para a 360 Mas a Sony Fez com que saísse Para a Playstation E no momento Acho que é Exclusivo de consola A versão remaster É o The Last Remnant Que eu trouxe aqui No canal Já há algum tempo Atrás Eu joguei ele Na 360 E adorei Esse jogo Na 360 Last Odyssey É excelente JRPG Na Xbox 360 Não sei se saiu Para a Playstation 3 Ou não Mas havia Bastantes títulos Japoneses Eu adoraria Jogar um Persona 5 Ou um Persona 5 Royal Na minha Series X A 60 frames Por segundo Já que eu não tenho A Playstation 5 Só posso Chegá-lo Na PS4 Com os limites Que a PS4 tem Eu adoraria Voltar a jogar Este jogo Porque é um dos meus Jogos favoritos De sempre É o Persona 5 A fabricante Sony É uma empresa japonesa Eu sei que eles não estão Aqui a comparar Mas a Switch Também lança Muitos jogos japoneses Também é japonesa Um dos maiores mercados De jogos No país O Playstation Ainda é o preferencial Ao contrário Dos consoles Da Microsoft Por causa disso Muitos estúdios japoneses Pensam primariamente No Playstation 5 O que não é mentira Porque daquilo que eu sei O Persona 5 Não é exclusivo Para a Playstation Em termos de contrato Com a Sony Eu acho que a Atlus É que só decidiu Lançar o jogo Na Playstation Por isso Acho que depende A Atlus Se o jogo Pode vir a sair Ou não Para outras plataformas O que eu não me importaria Nada Porque é mais gente A jogar jogos Sem ser obrigados A comprar Uma consola Ou outra consola Por 500 euros Ou 400 euros Só para poderem Jogar aquele jogo Eu acho ridículo Quando é Jogos exclusivos De estúdio Eu percebo muito mais Do que quando são Jogos de estúdios Que são independentes Tanto da Microsoft Como da Sony Usar os que gostam De RPG japoneses É JRPGs Ou jogos baseados E anime Terão um acervo Maior Nos consolas Da Sony Mais uma vez É verdade Agora está-se a ver Mais jogos a saírem De JRPG Para a Xbox O que eu espero Que no futuro Que se vejam muito mais Porque existe mesmo Grandes tickets Este foi então O artigo ridículo De até que tudo A comparar coisas estúpidas Porque é que vocês Devem largar A vossa Xbox Series X Ou S Por uma Playstation 5 A sério Eles não acertaram E quase nada E a maioria das coisas Que eles deram aqui É simplesmente ridículo Ou então não tem A mesma informação Nenhuma Porque não se dão Ao trabalho Pesquisar por ela E com isto Eu vou ficar por aqui E gamers Continuem a jogar